Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que a população com 60 anos ou mais tem aumentado de forma significativa. A previsão é que em 2030 o Brasil tenha mais de 41 milhões de idosos. Para garantir os direitos dessa parcela cada vez maior da população, foi sancionado em 2003 o Estatuto do Idoso. Mas e quando esses direitos não são respeitados? Saiba o que fazer na reportagem de Eduardo Júnior. O Estatuto do Idoso estabelece que sejam garantidas às pessoas com 60 anos ou mais a saúde, a alimentação, o lazer e outros direitos que assegurem um envelhecimento com dignidade. Relatório da Organização Mundial de Saúde mostra que, atualmente, em virtude de mudanças sociais e avanços tecnológicos, os idosos estão vivendo mais, estão mais ativos e, portanto, mais conscientes dos seus direitos. Dona Maurina é um exemplo de quem procura estar atenta a esses direitos. Eu fico sabendo dos meus direitos porque eu assisto jornal, informo com as pessoas, leio o jornal, procuro saber. A aposentada faz uso de seus direitos, mas também assiste com frequência a cenas de desrespeito ao Estatuto do Idoso, principalmente no transporte público. Muitas das vezes a gente entra no ônibus, outros estão nos lugares dele, nos lugares das pessoas que têm direito naquele lugar e não levanta. Talvez vai até o fim da viagem, igual eu já fui daqui no centro e em pé. E a pessoa vai fazendo de conta que está dormindo. O Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família, da sociedade e do poder público garantir o cumprimento dos direitos assegurados aos idosos. No entanto, as violações ao Estatuto são diversas. O abuso financeiro e a violência intrafamiliar são as duas grandes questões que nós ainda temos nos deparado nos atendimentos. Segundo o Procurador de Justiça, o abuso financeiro teve início com a grande oferta de crédito bancário para aposentados. Através de coação moral e pressão psicológica, os próprios parentes tentam conseguir empréstimos ou comprar bens com o dinheiro do idoso. De acordo com o Estatuto, esta é uma prática criminosa. O abuso financeiro caracteriza um crime. Está previsto no artigo 102, 107, então a pessoa que pratica esse tipo de abuso financeiro pode ser enquadrada criminalmente pelo seu ato. A pena de reclusão de um ano é pena mínima. Qualquer pessoa que tome conhecimento de violações aos direitos dos idosos pode fazer uma denúncia. A informação pode ser dada de maneira anônima. Ele pode procurar a Delegacia de Proteção do Idoso, a Promotoria de Proteção do Idoso, este centro de apoio operacional, ou através da ouvidoria, no número 127, ele pode fazer uma denúncia não precisando sequer se identificar. Garantir o bem-estar daqueles que acumularam experiência ao longo da vida é um dever. E pode sinalizar que ainda existe aquilo que, na opinião de Dona Maurina, anda em falta por aí. Porque eu acho que está faltando no Brasil e no mundo a principal coisa, é educação e humanidade.